E tamo de volta com mais Warhammer 4K, Gladius, Battle Sisters, quer dizer, Adeptas Sororitas. Vamos lá. A gente tava se defendendo dessa invasão do caos aqui, né? Tem um acampamento aqui pra acabar com os caras, tem um herói deles aqui. É, mano, o bagulho é complicado, vamos lá. Precisão de todo mundo. Mata. Boa, matou aqui. Vamos lá, vem pra cá você, pras costas do bicho. E a base atira aqui. Não tem muito o que fazer aqui não, mano. A gente tá numa situação, eu vou atirar aqui. A gente tá numa situação que a gente tá sem lealdade, né? Aumentar o dano que o bicho toma. Pronto. Vamos ver quanto de dano ele vai levar. Ah, essa daqui não ataca. Nossa, ele vai levar muito dano, cara. Morreu. Matamos o Hell Brute. Caramba, velho. Só sobrou o líder deles aqui, que é fraco. E esse merdinha aqui que tá morrendo, né? Ah, dá pra upar a nossa personagem aqui. Vamos lá, vamos passar. Tem que matar esse cara aqui. Chaos Lord. Hum, você vai morrer, doido. Vai morrer. Filho da mãe. Vai matar a nossa... As nossas Battle Sisters aqui. Vamos correr pra cá. Pra curar. Eu preciso fazer lealdade, né? Se eu não fizer lealdade em todas as cidades, já era. Vamos lá. Se eu não fizer lealdade, ferrou, galera. No valid target. Ah, tá de sacanagem, né? Eu comprei um tile ali e fiquei sem lugar pra construir. Vamos pegar aqui em cima, que eu preciso de eletricidade. Matar esse bicho não vai rolar. Ou vai? Pô, pouco dano, mano. A gente dá pouquíssimo dano no desgraçado, né? Vamos lá. Battle Sisters, mata. Pronto, acabou. Por que a gente ficou com o debuff de dano? Porque eu tava próximo dele, né? É, tava próximo do desgraçado. Tá, vamos lá. Matamos. Acabamos com o acampamento inimigo. Filho da mãe, cara. Morreu umas adeptas, hein? Controle três cidades. Olha só. Aumente a lealdade da capital pra seis. Tá bom. A gente consegue. A gente consegue aumentar. Vamos capturar isso aqui. Acho que eu não vou ficar mais criando cidade não, mano. Holy Sight. Eu vou vir pra cá depois pra ver o que tem aqui. Ahn, robô. Robô. Segura. O robô tá full HP, né? Não precisa fazer nada com o robô. Vamos vir só pra cá pra baixo e explorar o que a gente pode pegar aqui. Order you. Ah, ganhamos um retribuidor, que é essa unidade aqui. Cara, essa unidade é roubada. Eles matam máquinas, né? Eles dão dama em máquina. Eles têm melta. Ignora a armadura. Maluco. Eu acho que eu tinha recrutado um no episódio passado. Não tinha? Tô na dúvida. Ou não. Provavelmente eu não recrutei nenhum. Vamos recrutar uma de cada aqui. Uma hospitalar aqui. Pronto. Agora a gente vai ter cura. Choose Research. O que a gente pega aqui? Blessed Blades. Não. Não. Castigadores. Não. Aumenta o crescimento das cidades. Vamos pegar a arma ou penetrate. A gente penetra a armadura com arma de assalto. Pureus Fusilade. Nossa, a gente tá quase sem influência. Droga, hein? Influência é uma parada importante. Ué, não explorou nada aqui? Não pegou nada? Droga, hein? Vamos se curar aqui. Pensei que fosse pegar alguma coisa aqui. Por ter vindo aqui nesse local sagrado. Mas não pegou nada não, a desgraçada. Tá bom. Vamos se curar aqui. Você vem pra cá. Vai levar dois turnos pra chegar no lugar ali. Tá sem HP? Coitada. O robô vem pra cá pra cima? Mas peraí. Acho que é melhor o robô não vir pra cá pra cima. Acho que é melhor o robô... Ir aqui pra baixo junto da anja, né? Da nossa Santa Celestina. Vamos passar. Peraí, eu preciso... Ah, tá certo. Vamos passar. Eita, a mulher morreu aqui. Eu vou precisar da hospitalar pra tirar essas wild weeds aqui. Essas ervas aqui que estão cortando a perna de geral aqui. Esse capim limão aqui. Pra cá não tem nada. Vamos dar aquela explorada bonita. Lança as chamas pra cá junto. Vamos ver o que a gente encontra, né? Provavelmente a gente vai encontrar... Alguém da facção inimiga, né? Vamos subir aqui. Aqui só tem infantaria, então a gente sobe. Vamos lá. Nossa, menos oito de lealdade é maravilhoso, né? Tá de brincadeira comigo. Vou ter que fazer dois prédios de lealdade, cara. Esse jogo tá de sacanagem. Esse jogo é troll em um nível bizarro. Vamos lá. Cura. Sobe aqui. Ah, guardiões. Os guardiões, se não me engano, são fracos. Sendo muito sincero, eles não conseguem peitar a gente. Eles são bem fraquinhos. Eles precisam que a gente invada o Overwatch deles. Pra eles poderem dar dano na gente. Isso é uma característica que eles têm. Vamos lá pra cima, porque vai ter Eldari enchendo o nosso saco, né? Nossa, a quantidade. Só matou um, mano. Esses Red Brutas são fracos. São fracos. Vai morrer tudo, cara. Já perdi. Olha a merda. Beleza, sobrou um vivo ainda. Sobrou um, mas morreu. Beleza, Eldari. Cês tão de sacanagem comigo, né? Filho da puta. Cês vão tudo morrer agora, mano. Cês vão tudo morrer. Eu não vou ter piedade com nenhum de vocês. Eu vou pra cima desse aqui e já vou arregaçar. Accuracy. Acho que eu vou só bater. Olha lá, como é que morre. Cara, eles pegaram a minha unidade que não podia pegar. Que era justamente o cara que ia matar os robôs deles. Ah, mano. Sacanagem. É sacanagem, galera. Não é, não é. Esse jogo... Olha lá, a quantidade de inimigo, velho. Vamos vir aqui pegar isso aqui. Boa. Pegamos o bônus de dano. Taca fogo no portal. Tem que matar esses neutrais aqui. Neutrais vivem no meio do mapa, galera. É uma coisa que eu aprendi jogando esses dias aí. Neutrais estão sempre no meio do mapa. Vai ficar sem luz aqui depois? Acho que vai, hein? E eu vou ter que construir mais uma parada. Não, peraí. Eu vou construir aqui perto de onde tem pesquisa. Ah, vamos lá. Esse Umbra vai bater em mim? Acho que não, hein? Vai, atira na minha heroína. Eu vou atrás de vocês. Nossa senhora, hein? Ah, eu tentei jogar de Eldari e eu achei difícil, tá? Mas é provavelmente a facção que a gente vai jogar na próxima vez. Ou Adeptos Mecânicos, que é muito legal. Ou Eldari. Vamos subir aqui. Adeptos Mecânicos eu achei muito legal. Uma das mais legais de jogar. Vamos vir aqui, vamos bater. Vou tacar fogo naqueles inimigos ali. Nossa, olha a quantidade, mano. Não parece os refugiados esperando o barco chegar? Fogo. Fogo também. Pronto, mata tudo. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tem que exterminar os neutrais aqui, senão eles vão acabar com a gente. Eles vão dar trabalho e vão prejudicar a gente. Eu podia recrutar mais um Mortifier, né? Então vamos lá. Sem medo. Aqui a gente não tem medo, não. Aqui nós não tem medo nenhum. Vamos passar. Celestial... Cara, isso é bom. Anti-armadura, missiles, smoke launcher. Vamos pegar essa unidade aqui? Celestial... Não, peraí. Tem que ter alguma coisa de... Isso aqui gera influência. Esse prédio é imposto... Vamos pegar esse aqui, mini-store um workshop. Porque... Eu tô precisando de influência, cara. Morre, otário. Toma, tirinho de pistola. A base vai matar? Beleza, a base matou. O meu Mortifier tá tankando bonito aqui, porque ele tá com a build do sarcófago. Que dá dois de armadura. GG. Agora é só... A gente arregaçar. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos vir pra cá, pra esse lado. Vamos vir pra cá. Ataca aqui. Mano, esse é muito bom, galera. Jogar de adeptas sororitas é legal demais. Esses lança-chamas é tipo o ápice de uma inquisição, né? Todo mundo... Todo mundo que quer... Que queria estar numa inquisição gostaria de ter um lança-chamas. Eu não posso nem consumir o tile aqui, porque eu não tenho o negócio. Olha que tristeza, mano. Vamos marcar esses caras aqui. Vamos bater neles, vai. Vai morrer tudo. Beleza. A... 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 Canonência é bem forte, né? Eu não tinha me ligado que ela era tão poderosa assim. Até tê-la em mãos. Ahn... Eu vou ter que me mover aqui, cara. Não vai rolar fazer o que eu queria. Eu queria cortar esse... Esse mato aqui. Com essa habilidade. Mas eu tô sem influência. O jogo tirou a influência de mim. Ahn... Vamos lá. Vamos se curar aqui com as Battle Sisters primeiro. Acho que eu vou ficar aqui um tempo, na moral. Depois eu... Ah, dá pra curar ela. Ah, mas eu sou... Burro. Eu não tinha percebido. Beleza. Então tá. Você vai vir pra cá. E você vai vir pra cá. Vamos passar. Eu tenho que aumentar a lealdade na capital pra seis... Por um turno, né? Eu tô com medo de fazer essas quests muito rápido. Eu tô com nove. Vai demorar essa lealdade, hein? Eu tô com medo dessa lealdade... Me gerar uns problemas. Vamos matar esses cachorros aqui. Adeus, cachorrinhos. Pronto. Pronto. Matamos. Acabou. Ah, quem cuida de cachorro é suípa, maluco. Mata tudo. Ahn... Vamos se curar aqui. Ahn... Vamos pegar aqui o que era deles. Agora é nosso. Ahn... Ah lá. Dei uma flechadinha. Reduzi a moral. Mara... Deu aquela travada bizarra. Beleza. Vamos lá. Aqui tá faltando lealdade também. Caramba. A lealdade tá em baixa na cidade, né? Eu vou fazer... Isso aqui. Depois eu faço lealdade. Lealdade tá sendo um problema nas cidades. Essa cidade não recruta ninguém. Vou fazer... Vou fazer recrutamento também. Aí, eu simbora. Tinha dado aquela travada zoada, mas já voltou. É sempre essa maldita música que fica bugada, né? Vamos vir pra cá com o robôzinho. Eu ia ficar parado, mas vambora. Aí, eles estavam se curando, ó. Vai atirar em mim, filha da puta. Ok. É, tirou bastante vida até, mano. Vou ter que matar. Bora matar um montão aqui? Pronto. Matamos um montão. Acabou. Aquele lá fugiu. Ah... Vamos upar aqui a nossa personagem. Pronto. Tamo safe. Retributors... Eu vou curar ela com a minha... Healer que tá chegando ali. Vai dar tudo certo. Vem pra cá você, Retributor. Uma hora a gente vai ter problema com máquinas do Zeldari. Já tô até vendo. Esse Umbra aqui vai dar trabalho daqui a pouco. A gente já já se livra dele. Vamos vir pra cá. Eu tô com medo de ir pra muito longe, cara. Mas qualquer coisa eu volto. Com essas personagens aqui. Com a Santa Celestina e companhia. Eu vou ter que comprar mais um Tile aqui. Vou comprar um de trás aqui pra ter produção. Enquanto aquele ali tá fazendo a lealdade que eu preciso ter. Nossa, seis turnos é muito tempo, cara. Como que seis turnos pra ter lealdade é... Caramba, o bagulho... Eu fico puto às vezes, mano. Pegar crescimento de cidade não é uma boa. Quer dizer, vamos pegar Sacral Vigor que restaura hit points das unidades. Quando eu uso as paradas. Olha ali, máquinas. Puts, Hammer of Wrath. Eles vão dar dano. Ah não, ele usou a habilidade de reduzir dano. Ok, cadê? Vamos vir aqui, vamos curar a mulher. Dei sorte, hein? Rapada aí, sorte. Vamos vir aqui. Vai, dá teu Overwatch, minco zero. Mata, filha. GG, maluco. Ah, vai te fuder. Vem pra cá. Cadê a outra aqui? Retributors, vai pra lá. Aqui já tem inimigo em cima da gente. Beleza, foi. Acabou. Skill no pain. Isso reduz o dano que os aliados recebem em volta, né? É bem roubado. Caraca. Caraca. Beleza. Parece que os Eldari são meio loucos, né? Olha aquilo ali. Meu amigo. Vem pra cá, pro meio da cidade. Pra cá. O bicho que eu ia destruir, se matou. Pensei que eu fosse precisar destruir ele, mas não precisou, não. Atira aqui. Não, não vou atirar em nada, não. Vamos guardar uns pontinhos. Olha só. É tal? É tal ou é adeptos mecânicos isso aqui? Eu acho que isso aqui é tal. Depois eu vou dar uma olhada. Eu não devia estar aqui, não. Eu definitivamente não devia estar aqui. É tal. Beleza. Eu não vou me aproximar da cidade, não. Eu vou embora. Vou embora daqui. Não vou ficar aqui, não. É muita perda de tempo fazer isso. Pra cá. Aumentar o dano que essa merda toma. Ufa. Eu posicionei errado, tá? Já aviso logo. Mas inteligência não é meu forte. Eu poderia ter batido com a comandante ali. Mas não tem problema não. Deu certo. A nave quase morreu ali. Mais lealdade pra essa cidade. Olha, isso aqui é bom. Vou fazer esse prédio aqui. Que gera influência e não sei o que. Beleza. Vou pegar mais esse daqui. Vamos passar. Vamos voltar e dar cabo dessa umbra que ficou perdida aqui. Como é que pode ter um bicho perdido aqui enchendo nosso saco? Vamos lá. Quando eu estiver forte, talvez eu destruo os tal. Talvez eu destruo o Zeldari primeiro também, né? Talvez o Zeldari seja uma prioridade maior. Ah, definitivamente são. Definitivamente eu vou destruir o Zeldari primeiro. Ah lá, as máquinas deles. As máquinas, os bonitinhos. A build... Nossa, elas pegaram o Research quando elas pisaram aqui. Eu não me lembrava disso. Acho que não tem... Vamos atirar na cidadezinha? Não tem por que atirar porque não dá dano, mas tudo bem. Ok, não dá dano na Kanonense. Pouquíssimo dano. Pouquíssimo dano na mulher. Ah lá, agora a gente tem um negócio que recupera a vida, ó. Tá, é o seguinte. Vem aqui a mulher. Vem aqui os Retributors. Muito dano em máquina. Deixou fraco. O bicho agora apanha mais, o robô. Ah, vem pra cá. Eu vou ficar recuadaço aqui com a Healer pra ela no seu foco. Isso aqui não é uma cidade, é o Dari. É apenas um portal que eles adquiriram. Por isso que é bom matar... Matar os portais e o Dari, né? Umbra, querida. Você devia ter ido embora quando teve a chance. Toma! Espada de fogo! Vamos subir aqui. Vamos vir aqui no meio, na verdade. Vê o que que tem um portal bem aqui. Não dá pra deixar aquele... Aquele portal ali inteiro, não. O que mais eu posso construir aqui? Mais um Retributor. Acho que tá bom. O resto eu não vou construir, não. Ah, dá pra atirar ainda? Vou atirar no portal. O portal vai tomar mais dano. Vou pegar essa unidade aqui, que ela é bem forte. Eita, chegou mais inimigo. Atirar nas minhas freiras de batalha aqui. Bate mais. Retributors mata. Boa! GG, mano. Agora entra aqui. E tamo aqui dentro. Eita, tomamos um tiro de míssel. Pronto. Por feio geral. Esses aqui que atiraram na gente. Mata. Esses aqui que deram um tiro na nossa personagem. Será que vale a pena matar? E vale a pena matar esse filho da puta, cara. Valeu muito a pena matar aquele desgraçado ali. Pronto. Curei. Bate. Esse debuff de moral que a canoness dá. É maravilhoso, cara. Os bichos ficam tudo com a moral zerada. Não dão dano na gente. É o que a gente mais precisa. Otário. Não morreu ainda, mas vai morrer agora. Olha o dano, cara. Aqui já foi. Light of the Emperor. Acho que aqui vai embora. Vai morrer. Pufa o dano melee. É muito dano, meu irmão. É um dano da porra. Se a gente não se mover... Ele é heavy. Elas são heavy, né? Se a gente não se mover, eles dão muito mais dano. Vamos lá. Vem pra cá. Vamos ver se a gente mata essa Umbra logo. Morreu. Morreu. Pensei que eu fosse precisar... Nossa, morreu uma da... Caramba, morreu um de nós ainda, mano. Que bicho forte esse Umbra, cara. Caraca. Você tá doido. Caramba, o bicho tirou a maior vida da gente ali. Vamos vir pra cá. Aqui estamos com a lealdade ficando boa. Vamos precisar fazer energia daqui a pouco. Mas a capital tem que estar com a lealdade 6, né? Acho que eu posso dar delay um pouco nessa quest aqui. Pra gente não ter problema, galera. Se não a gente acelera ela demais, pode vir mais uma horda de bicho atacar. É melhor a gente não acelerar. Não, mano. Ah, meu Deus. Movimentei errado aqui. Melta. Ah, não. Melta o outro. Esse aqui também é roubado. Beleza. Destruímos aqui o portal do Zeldar. Não vai ter mais problema com eles. Não teremos mais problema com os desgraçados. E agora é só... Deixa eu ver se eu posso usar uma cura aqui. Ah, olha só. Funcionou. É uma curinha de dois pontos. Maravilha. Não é ruim, não. Gostei. Order units. Vamos voltar. Pra cá, pra cima, não vale mais a pena. Acho que vale a pena só ficar... Na real, vale até a pena. Vem pra cá. Se a gente ficar bem ali parado... A gente consegue... Manter uma linha aqui. E talvez fazer uma segunda cidade aqui. Vou ter que melhorar a lealdade da cidade de novo. Porque o jogo trola a gente, né? Você aqui. Você aqui. E depois esse negócio de trabalho aqui. Que é o negócio que vai dar... Que é o troço que vai dar produção e vai construir coisa mais rápido, né? Um... Additional heavy bolter. Isso aqui é pra máquina. Isso aqui é pra máquina. Isso aqui constrói a aeronave. Isso aqui aumenta a armadura. Vamos pegar uma aeronave? A gente ia fazer suporte com máquina, né? Que seria o objetivo dessa facção. Fazer uma facção que tem suporte com máquinas. Ali em cima... Talvez seja bom ter duas... Uma Celestian dessa daqui. Que tem... É uma alabarda e o escudo. É uma unidade muito foda. Olha! O que você fez aqui, meu bom? Mais dois de armadura. Ah, beleza. Ele se buffou. Ah, mas não dá dano na gente, né? Do que que adianta você se buffar se não dá dano na mulher? Ahn... O negócio é a gente recuar. Recua pra cá. Recua pra cá. Recua. 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 Lá em cima vai ser deles, eventualmente. Não tem muito o que fazer. Quebra esse portal aqui. Rapaz. Cura. Topa aqui. Temporary Shield. Isso é bom pra você. Que você não perde vida, canonetes. Cadê os outros? Vai todo mundo pra lá. Pronto. Agora é só a gente esperar aqui, mano. Eu vou mandar um exército pra cá quando a gente tiver a chance. Pra gente não ser emboscado pelos outros aqui. A gente vai ganhar a lealdade necessária. Ah, não ganhou a lealdade necessária? A gente ganhou um... Nossa, que trollada, mano. Pensei que a gente fosse ganhar a lealdade necessária aqui. Pera aí. Vamos fabricar, então, a lealdade necessária aqui, doido. Jogo troll. Vamos lá. Oh, vieram atrás. Vamos morrer. Olha a vida que tá indo embora. Pra cá. Pra cá. Não precisa buffar, não. Pronto. Pronto, foi. É, me parece que os Eldari não tão indo muito bem nessa campanha aqui. Cura. Renasce a menininha ali que foi. Vamos vir pra cá. Já sobe aqui com o robô. Já sobe aqui com a mulher do lança-chamas. Por aqui é mais rápido do que por aqui pelo lado. Tem muita árvore ali. Preciso aumentar a população. Como que eu aumenta? Vamos pegar aqui. É o jeito. Agora é só aguardar, mano. Por aqui. Cura o robôzinho. Fica de boa aqui. Pega aqui. Galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente conseguiu acabar com o Zeldari. Expulsamos os inimigos que estavam nos atacando aqui. Próximo vídeo eu vou estar finalizando essa quest aqui. Eu tô com 1 de lealdade. Eu vou ficar com 7 quando eu terminar a construção ali. E a gente vai estar buildando aeronaves pra poder caçar a base do Zeldari que vai estar aqui pra cima, tá? Aqui dá até pra ver a base aqui. Ela vai estar aqui pra cima. E a gente vai estar explodindo eles pelo menos antes dessa quest aqui ficar pronta. Eu quero explodir os caras, mano. É o capítulo 3 ainda. Provavelmente a gente vai estar pulando um capítulo depois do outro porque o jogo é assim mesmo. Obrigado por terem assistido. Esse foi Warhammer 4K Gladius. Comentem aí a facção que vocês vão querer ver eu fazendo. E se vocês querem que eu faça com quest ou não. Porque eu tô fazendo com quest pras campanhas desse jogo não durarem horas. Não durarem horas não, né? Não durarem meses, tá ligado? Senão eu faço uma série com, sei lá, 40 episódios dominando o mapa inteiro. Mas aí é com vocês, mano. Vocês têm que pedir, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.